Deixa eu acionar ela, a Dayana Oliveira, que inclusive vai trazer aí os casos de Covid, né, aqui em Três Lagos. Bom dia, Day! Olá novamente, Israel. Exatamente, nós temos visto uma queda nos casos de Covid aqui. Ontem o boletim registrou 46 novos casos e mais um óbito. O que nós queremos, né, é chegar ao patamar que falamos, que possamos dizer, olha, nós estamos há muitos dias sem óbitos e sem novos casos por Covid. Nós acabamos de ver a matéria, o diretor da Vigilância Sanitária reforçando que não é o momento de nós relaxarmos, né, muita atenção, porque mesmo com a queda, nós precisamos seguir com todos os protocolos de biossegurança para combater o contágio, a disseminação deste vírus. Ontem o óbito que foi registrado aqui em Três Lagoas é de uma mulher de 74 anos sem comorbidades. O boletim acumula mais três mortes suspeitas que aguardam resultado de exame de três mulheres, uma de 46 anos, uma de 45 e outra de 63. Ontem, até o fechamento do boletim, nós tínhamos 51 pessoas hospitalizadas. Nove pessoas estavam em observação na UPA, de acordo com o último boletim, Covid-19. Os leitos aqui de UTI operaram com 80% da sua capacidade de UTI pública e os leitos de enfermaria pública com 46,8%. Já da rede privada, os leitos de UTI operaram com 46,8%, 25%, perdão, e 20% os leitos de enfermaria da rede privada de saúde. Desde o início da pandemia, nós já temos aí 468 mortes e 18.297 casos em razão da Covid-19, de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Vamos agora ao vacinômetro, né? Aos poucos, nós estamos aí chegando a uma maior parte da população imunizada. Nós chegamos ao 17%. Número de pessoas imunizadas aqui em Três Lagoas, 17,7%. Quantas doses o município já recebeu aqui do Ministério da Saúde? Nós recebemos 74.785 doses. Deste total de doses que já recebemos, aplicamos 70.361 doses. Dose 1, 49.318 pessoas receberam a primeira aplicação da imunizante contra a Covid-19. 17.234 pessoas receberam a segunda dose. E a dose única, que agora nós temos as remédios da fabricante Janssen, que chega ao município. Então, a dose única, nós sabemos que já garante a imunização. 3.809 pessoas já receberam a dose única. Isso é o que faz a gente chegar a 17,7% da população imunizada. Tchau, tchau.